E o conceito desse espaço aqui é o maximalismo, não é o minimalismo. É o maximalismo, André. É, tá bagunçado, tá, gente? Tá uma zona. Eu saí trazendo minhas coisas e comecei a trabalhar, a trabalhar. Eu sou o Paulo Biá, que estou aqui no meio da escuridão, porque hoje a gente vai te mostrar como que a gente está fazendo um camarim. Um quarto, né? Um quarto camarim pra pit. Está ficando lindo, lindo, lindo. Então aqui, não sei, aqui a gente pode pensar em, sei lá, transformar essa cama, virar ela, transformar isso aqui num lounge, num lugar onde... Vira uma cama, né? É, porque eu não sei, aí você vai me dizer melhor, assim, se isso aqui vira pra ao ar e ela, em vez de ficar assim, ela não é quadrada, né? É, daí quando vem gente, ela vira de novo. Ou não, ou só tira a almofada. E a pessoa dorme aqui mesmo, tá? Né? Ela desce nessa posição com um montão de almofada. Ela é um colchão, né? É, mas isso aqui pode ir pra onde quiser também, tá? Mas aqui tudo pode mexer, eu acho. É quase assim, né? Tem um cleaning hostel, né? Fica um... É tipo um lugarzinho pra galera também chegar, deixar as coisinhas, ficar aqui. Pode, a gente pode transformar isso aqui num locker, se quiser, é, uma coisa mais. É, que eu acho que tá legal. É, tá bagunçado até a gente, tá uma zona. Tá tudo bem. Eu saí trazendo... Vida, vida. Eu saí trazendo minhas coisas, eu comecei a trabalhar, trabalhar, e daí cada vez que eu via, eu trazia um pouco de mala. E começa mais uma saga, chegamos na saga. É nosso, agora é tudo nosso. Já esvaziamos, nós não esvaziamos. Pitty e sua equipe esvaziaram aqui o lugar pra gente começar finalmente a mexer depois do projeto aprovado. Pitty adorou. E agora a gente vai começar a saga que vocês acompanharam na casa da Lineker. Igualmente aqui no espaço da Pitty. Uma loucura, lindo esse espaço. Aqui deve estar meio escuro, porque aqui é extremamente escuro. Então, tudo bem, vou tentar ficar meio que na luz aqui. Aqui a gente tem uma espécie, um loftzinho. Vocês já viram nas imagens do antes. Tinha aqui uma cama, aqui tinha uma sala de TV, mais ou menos, divididinha. E ali atrás a gente tinha um home office. A gente mudou tudo e recriou um conceito especial aqui pro lugar. E a gente vai fazer aqui, então, um pequeno mini loft com a cozinha ali ao lado também. Tudo certinho, divididinho, setorizado pra funcionar muito bem pro dia a dia de trabalho da Pitty e da equipe da Pitty. Ah, esse também é um espaço que acomoda pessoas. Pessoas que vêm lá do Nordeste, pessoas que vêm do Rio de Janeiro, cantores, músicos, produtores, editores, que às vezes precisam de um lugar pra ficar e fazer uma imersão. Então, a gente também pensou nisso. Como o espaço aqui é muito grande e o tempo é muito curto, eu arrumei uma equipe um pouco maior pra trabalhar junto comigo, pra agilizar, pra gente entregar isso aí pra Pitty. Mas eu vou fazer muito fácil a você mesmo. Comprei lá uma máquina pra cortar madeira, furar, pra gente agilizar. E eu te dar várias ideias pra você fazer alguns mobiliários na sua casa. Então, vambora, vai chegar. Bom, o grande desafio aqui de tudo é a iluminação. A gente tem só essa entrada de luz aqui, ó, que linda. E a gente vai botar muita luz, mas a gente ainda não botou. O que a gente fez até agora é pintar esses três ambientes, que são os três cenários. A gente tem o Belvedere lá, que é o camarim. A gente tem aqui o Gaita, que é esse ambiente mais home office. E a gente tem o preto aqui, que é nesse ambiente mais loungezinho, sala de estar. O que a gente tá fazendo agora aqui, ó, é muito legal. A gente tá fazendo um lugar pra esconder os colchões aqui, que era um grande desafio. E a gente tá fazendo o seguinte. A gente recortou essas chapas de MDF aqui lá na Leroy. A gente já pediu na medida certa, certinho, pra gente construir uma espécie com drywall aqui gigante, ó. Então a gente tem 35 centímetros aqui, e a gente pegou esses caibros, né, que são essas madeiras aqui de pinos, e construiu essas guias aqui, ó. E nessas guias que a gente vai fixar essa parede pra criar essa caixa, que é uma parede que vai esconder o colchão. Eu achei uma grande sacada isso aqui. Ó, começou a ganhar forma aqui a paredinha já, ó. Vai dar super certo. A gente vai ter esse guarda-colchão aqui, e vamos ter mais um guarda-colchão aqui, ó. E ao mesmo tempo tá lá, ó, Caio, sofrendo, que tem live. Hoje tem live. Vai ter live aqui, olha a zona que tá aqui no estúdio da PIT. Aqui, ó, suja tudo, é obra. Não tem jeito. Mas a coisa tá acontecendo aqui na bagunceira clássica. Ó, essa é uma boa ideia pra você que quer fazer uma paredinha, ó. Uma paredinha que é o drywall meio clássico, mas sem gesso, vai, vamos chamar assim. Um caibro. A gente fixou direto na parede aqui, ó. E daí a gente veio com a placa de MDF parafusando aqui por trás, ó. Deixa eu mostrar. Ó, daí vai fixando por aqui, fixando. Você faz uma paredinha, depois você passa uma massa, se quiser, e pinta. Uma boa dica pra fazer um drywall, que não precisa ser tão grosso assim, né? Mas às vezes pra guardar um bagulhinho, é uma boa ideia. Tem muita tomada agora. Tomada, 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 interruptor, tomada, tomada. Porque aqui a gente vai ter luz também. Olha como ficou legal essa cor aqui. Ainda tá difícil de ver, porque tá muito escuro. E aqui o guarda-colchão, que a gente vai colocar um boazerie aqui. Que a Ligia já tá mexendo lá, ó. Mas a gente vai colocar um boazerie aqui. Eu vou mostrar como que a gente vai fazer hoje pra vocês. E um dos grandes dilemas aqui do espaço era essa porta, que era de madeira. Mas é uma madeira bem, assim, feita rapidão, assim. Então não tinha um super acabamento, apesar de até ela ser bonita. A gente queria blocar esse espaço aqui. A gente queria deixar ele todo meio nessa cor belvedere, esse red velvet. Que a própria Pitty chamou, eu adorei esse negócio. E daí a gente decidiu pintar e pintou e ficou bem melhor. Ah, deixa eu mostrar essa aqui que a gente fez. É uma alandragem antes que a gente pinte. A gente colocou essas prateleiras aqui. A gente fez MDF cru. Deixa eu subir aqui nesse caso. Ó, a gente colocou... Aqui tá escuro pra caramba, eu vou tentar mostrar. A gente colocou os parafusos invertidos, ó. E mão francesinha invertida também. Pra gente ter essa sensação de que ela tá voando aqui. E, obviamente, de uma forma econômica e barata. A gente não fez drywall. A gente fez uma pegadinha mais simples aqui, que todo mundo pode fazer. E uma das nossas preocupações é esse piso. Assim, a gente encarou ele como um piso legal. Acho que agora tá sujo pra caramba. Ele é um piso de madeira. Se vocês repararem aqui, ó. E ele já tá meio betumado, preto. Só que com a obra aqui, virou um salseiro, meus amigos. Que eu não sei se a gente vai conseguir. O que a gente vai fazer aqui pra recuperar ou dar uma cara legal. Estamos pensando em pintar, mas não era a ideia pintar. A ideia era só dar uma limpada e dar uma tratada. Vamos ver o que vai rolar. Esse aqui é o Boiserri. Que, na verdade, é um roda meio que você compra pronto. Olha que legal. Esse aqui já tá cortado, né? Mas olha que legal o perfilzinho que a gente escolheu. Que é pra fazer isso aqui, né? A gente vai colocar aqui, ó. Pra fazer nessa parede. Depois a gente vai cortar, vai colar aqui. E ele vem nesse tamanho aqui, ó. Dois metrão. Deixa eu mostrar na luz aqui, ó. Que legal. Ele tem esse desenho. Você pode escolher vários desenhos. Ele é tipo um PU, né? Ele é facílimo de cortar. Você corta com estilete. Ali já tá cortando um aqui. Só dá uma seccionadinha ali e... Pau. Quebra. Muito facinho. Fica ótimo. Sobra bem pouco. Você faz o aproveitamento bom. A gente fica só com uma sobrinha desse tamanho aqui, ó. E agora é só aplicar com uma cola especial. Botamos o Boiserie. Ficou um baita de um cenáriozinho aqui. Além de guardar o colchão aqui. Você tem um cenário maravilhoso aqui com o Boiserie. E com a nossa tinta aqui Belvedere. Que aqui é o Camarim da Pit. Final de mais um dia aqui. Não sei se vocês vão escutar. Porque tá um ensaio da Pit rolando aqui. Isso é muito legal. Podia trabalhar o dia inteiro, assim. Maravilhoso. Showzinho aqui, ó. Eu e a Lígia, ó. Particularzaço. Mas pra contar pra vocês que hoje a gente instalou as luminárias daqui. Mudou o clima completamente. A gente ainda... A gente ainda não instalou os dimerizadores. Que a gente quer controlar tudo. Agora já tá tudo instalado as luzes. Realmente saímos ali do sombrio que era tudo. E agora começamos a enxergar lá dentro. Tá ficando muito legal. Aqui no Camarim a gente já começou algumas instalações também. A gente só botou todas as lâmpadas. Aqui tá solto ainda. A gente criou esse negocinho que eu gostei bastante, ó. Que é pra gente escolher onde a gente vai colocar a luminária do Camarim. Então a gente deixou solto aqui. Porque aqui ainda a gente vai colocar uma mesa. Que ela bascula. Que é basculante. Ainda tem o papel de parede. Depois a gente vai resolver aqui. Os dois estão bem. Eu tô achando esse muito repetido, eu acho. O da direita. O da esquerda tá com mais maxi, né? A estampa. Põe aí, Carol. Põe aí na tela pra gente ver. Eu acho que esse aí é bem bonito, hein? Você achou todo o que eu falo. Tá ajudando muito. Esse aqui eu tô tentando ficar na frente pra ver a proporção. Tô achando esse mais interessante, hein? Bom, e aqui no projeto a gente tem uma das grandes atrações aqui do Camarim. Que é o biombo, né? Que é um biombo dupla face. A gente tinha pensado em fazer dupla face. E a gente decidiu realmente continuar ele como dupla face. Que a Carol fez agora. Ela saiu comprar um tecido que tem a ver com o nosso projeto. Ela achou esse tecido aqui bem... Vou virar aqui, Carol. Esse tecido aqui é lindão, é estampado. E ela achou também esse outro tecido aqui que a gente adorou. Que é uma alta estampa, um pouco mais tropical. E a gente tem esses biombos já cortados já há algum tempo aqui. Rapidinho, Carol, desculpa. A gente tem esses MDFs aqui. A gente usou um MDF de 15 milímetros e recortou aqui ele nessa circunferência. A gente tem seis pranchas dessas que vão ser os biombos. Vou mostrar a construção pra vocês. Vocês vão entender direitinho do que eu tô falando. Ó, a gente vai começar a aplicar agora o tecido do biombo aqui. Então a gente já cortou na medida certa. E agora estamos passando uma cola diluída aí. Um pra um, né, Carol? Mais ou menos. De uma parte de água pra uma parte de cola. Tipo lambi-lambi. Vai passar nessa face. Vamos aplicar direto. Vai ser um teste aqui. O tecido é bem grosso. É um jacar. A gente espera que dê certo. Vamos ver o que vai rolar. Ó, agora a gente virou aqui do outro lado. Estamos deixando secar. Ó, dá pra ver uma colinha vazando aqui. Estamos otimistas aqui. Não estamos tanto. Eu não tô tão otimista. Parece que não grudou. Acabamos de montar o camarim da Beach, que é um lugar muito legal que a gente queria montar há muito tempo. Eu vou ligar a luz pra ficar tudo mais. Ó, ó. Um, dois. Pau. Ah, meu tio do céu. Ficou ótimo isso aqui, ó. Pra selfies, ó. Camarim, ó. Bota aqui. Ó. Ficou bom, hein? Ficou bom. Bom, o que a gente fez aqui? A gente pegou uma luminária pronta de camarim, mas a gente pintou na cor da parede. Eu acho que isso ficou bem legal aqui. A gente quis criar um estilinho diferente aqui, que é puxar os fios da parede e colocar elas aqui. Então, se a Beach quiser movimentar isso aqui, ela pode também, porque é só tirar o gancho aqui. A gente colocou um ganchinho, ó. Se movimenta, pode colocar pro lado, pode colocar mais pra cá, mais pra lá, dá uma regulada. Isso eu achei bem legal. E esse aqui, ó, é aquele tampo show sujibã que a gente fez e é maravilhoso. E aqui tem um truque. Qual que é o truque? Qual que é o truque? Esse aqui, ó. Venha. Venha. Ah, não. Ah, não. Reduz o espaço, abre a sala. Isso aqui é uma ferramenta, uma ferragem que eu adoro. É uma ferragem que compramos na Leu Emmerlin, que é um escamoteável. Vai, uma mesa escamoteável. Olha que legal. Você só faz assim, pronto. Ela sensou aqui, ó. Fez assim, guardou, abriu o espaço. É isso que a gente gosta. A gente gosta disso. Versatilidade, ó. Beleza? Puxa a cadeirinha pra cá, assiste um cinema lá na tela. Puxa. Bom, já adiantamos aqui um pouco do biombo, né? Então a gente recortou ele em MDF, já falei pra vocês. E olha que lindo que ficou, que tá ficando. Então grudou, eu tava desconfiado e tal do tecido, mas ele grudou super, super bem, ó. Tá super fixo. Agora é só montar e realmente teve tudo a ver aqui a cor da parede com a estampa. As luminárias começamos a montar ali, maravilhoso. Finalmente, o camarim pronto da Pitty. Ela tá usando muito. É isso que eu mais gostei, André. Ela tá usando pra caramba. Tá fazendo live e ficou muito funcional porque ela tá usando o camarim pra caramba pra se maquiar e tá usando o cenário aqui. Porque você olha isso aqui e fala Nossa, mas tá muito cenário, tá muito cenário. Mas além de ser um cenário, ficou funcional por causa do camarim. Aí você olha esse espaço aqui e fala Nossa, mas que loucão, Paulo Biá. Que espaço loucão. O que vocês fizeram aí, cara? Sabe o que a gente fez aqui? A gente aplicou um conceito e eu acho que é isso que você tem que fazer. Sabe o que a gente fez aqui? A gente aproveitou uma peça dela que ela gostava muito que era essa peça aqui, ó. Uma chess que é muito lindona. Que é uma chess de oncinha. Quando a Pitty mostrou essa chess aqui a gente falou Opa, isso é muito legal. Ela gosta. É uma chess de oncinha. Muitas pessoas iam olhar essa chess e iam falar assim Nossa, que estranho. Será que é legal isso? É muito legal. E a gente usou isso aqui como conceito. E o conceito desse espaço aqui é o maximalismo. Não é o minimalismo. É o maximalismo, André. É o contrário do minimalismo. Sabe o que a diferença é o minimalismo? É essa mistura de estampa aqui, ó. É estampa pra lá, é estampa pra cá. Daí você pira. Pode parecer fácil, mas não é. Não é só misturar. Tem que casar. A gente misturou as estampas direitinho e ficou muito, muito legal. Então, às vezes, pega uma coisa que você tem em casa e reaproveita e fala assim Esse vai ser o conceito da reforma que eu vou fazer. Aqui foi essa chess e deu super certo. Aí a gente foi explorando as estampas. Oncinha aqui, zebrinha. Ah, e várias coisas daqui. Várias não, gente. Várias coisas, Carol. Várias não. Muitas coisas. Na verdade, tudo é da Leroy Merlin. Inclusive, esse banquinho aqui de zebra. E daí a gente foi escolhendo coisas. Pra lá e pra cá. Aqui a gente tem uma estampa floral. E desse outro lado aqui, olha, Andrézito, que legal. A gente tem uma estampa mais tropical. Então, ela pode virar o biombo ao contrário e fazer outro cenário. Ela pode pegar metade desse biombo aqui, que são três folhas. A gente fez três folhas separadas aqui, tchep, tchep. Ela pega esse outro biombo e ela leva pra um outro canto. Fecha ali um outro cenário. Troca uma roupinha ali, uma roupinha cá e fica super legal. E biombo é um negócio que é meio caro, Andrézito. Não é assim, ah, é outra bioma. Pô, esse aqui a gente fez, sabe como? Com MDF. A mãozinha da Carol trabalhou bem aqui. MDF e tecido coladinho. Um super fácil a você mesmo pra você fazer em casa. Camarim. Quer fazer um camarim em casa? Isso aqui é uma bela de uma dica. A gente fez super, super fácil, simples. Um tampo de pinos. Aplicando o que, Andrézito? Shousugiban. Agora eu aprendi a falar. É sugi. A comunidade japonesa pegou no meu pé e falou, Paulo, quer falar? Quer falar? Fala direito. É sugi. Show sugiban. Não é suja. É sugiban. A gente foi lá, aplicou a técnica, ficou lindona. E a manha aqui é fazer um negócio retrátil aqui na sua casa. Às vezes você não tem espaço. Funciona super bem. Clec, clec. Clec, boom. Guarda ali. Sobe, baixa, tal. Botamos aqui, ó, um móvelzinho que ela já tinha. Tem um gaveteiro, ó, pra ela organizar as paradas dela. O que que a gente fez? Pintamos com uma tinta certinha pra móvel. Uma tinta esmalte sintético à base d'água para madeira aqui. Funciona super bem. Reaproveitamos o móvel dela. Aqui do outro lado, Andrazito, ó, um... um negocinho... Como chama isso aqui? Um carrinho, um carrinho. Um carrinho com rodízio, maquiagenzinhas, cestinhas douradas, tudo em preto, um fundinho vermelho aqui com uma tinta da Souvenir chamada Belvedere. Uma bela de uma dica pra você que quer dar uma cor no seu ambiente. Esse aqui é ótimo, uma cor ótima. O que que a gente fez aqui nesse camarim? Luzes aqui, vou apagar, ó, ó, pau, pau, pau. Compramos prontinho isso aqui na Leroy Merlin. Luzezinhas, pá, colocadinhas. Muito legal pra se maquiar aqui, ó, isso aqui realmente é incrível pra fazer selfie, fica linda. Cabelo novo, ó, tchá, tchá, periquito. Falei assim, ó, corta igual um periquito, assim, ó, pá. Olha que legal essa lumináriazinha, ó. Toquezinho também, ó. Tem um lance aqui meio kit, que a gente já falou aqui no canal. Tem essa mistura. É o lance do brega, parece meio brega, né, não parece? Mas é kit, é uma mistura aí cool. É um negócio que dá uma misturada aí, que vai meio que no brega. É um lance meio David Bowie, é aquela mistura, assim, que você não sabe. Nossa, isso é muito legal, é um negócio meio maluco. E esse toque meio vintage, que é dessa luminária, que também foi comprada na Leroy Merlin, funciona super bem. Olha que bonitinha. E falando de vintage, puxamos aqui, então, para essa nossa parede, que daqui a pouco eu vou contar para vocês o que é essa nossa parede. A gente puxou o quê? Boiserie, que também falamos muito aqui no canal. Fizemos de uma forma super simples e fica um clima muito legal aqui desse Boiserie, ó. Vira uma paredinha e também vira um pequeno cenário aqui, ó. E dá um aconchego, ó. Preenche, não tem quadro, mas tem aqui uma textura que fica muito interessante. E olha só como ficou a nossa parede, que na verdade é um guarda-colchão, porque aqui era um quarto esse camarim. E agora a gente não quis também acabar e eliminar o quarto, porque a Pitch vai receber músicos, produtores, editores que vêm de outros estados pra dar uma dormida no final de semana, dar uma trabalhada. E o que vai acontecer? Vai abrir aqui e vai o quê, ó? Pegar o colchão, jogar aqui no camarim, tirar um ronquinho e voltar pra trabalhar. Então, olha que legal. E fica a dica, Pitch, dá pra fazer um Airbnb aqui. A gente ficou pirando nisso, né? Pô, ficou muito aconchegante. Ficou um loftzinho de primeira linha pra Airbnb, hein, Pitch? Ó, pega essa. E desse outro lado da sala, que na verdade é uma área de passagem, porque você entra no estúdio aqui, né? Aqui é a entrada, a gente tem o hall ali, a gente vem aqui uma passagem, então a gente não colocou nada aqui. O que a gente fez foi colocar um rack, esse aqui é um rack que também a gente pintou. Era um rack de TV da casa aqui da Pitch, do estúdio da Pitch. A gente pintou e transformou aqui em um apoio de produção da Pitch, porque ela se veste, faz vários looks e tal e virou aqui um apoio de produção, um cabideirinho e tal. Como é uma passagem, deixou livre aqui para a entrada do estúdio. Aqui é o estúdio da Pitch. Olha só o estúdio. Meu Deus, travou aqui. Ah, é. Entrada no estúdio da Pitch. Aqui é o estúdio. A gente quis fazer uma entrada glamurosa. Aqui é o estúdio da Pitch, que é muito legal. E a gente escolheu para a entrada do estúdio da Pitch uma espécie de carranca também. A Pitch ama carranca. Os seguidores da Pitch e a galera que acompanha a Pitch são chamados de carrancas. Tem uma pira aí e a gente gostou muito. Isso aqui é uma coisa que a Pitch ganhou, que é linda. É uma máscara da Folia de Reis do interior de Minas Gerais, que eu sou apaixonado. Olha que lindo. e funciona aqui como um amuleto, uma entrada poderosa aqui no estúdio, na área de trabalho da Pitch, da banda da Pitch. Nesse espaço eu adorei. Eu achei simplesmente sensacional. A reforma da Pitch continue acompanhando. E quem será que pode ser a próxima pessoa que a gente pode trabalhar, hein? Deixe nos comentários se você gostou desse conteúdo, curta o vídeo e não esqueça de se inscrever no canal. Beleza? E não deixe de acompanhar os outros episódios porque tem muita coisa ainda para mostrar. Beijo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho